Nós, do movimento de resistência islâmica Hamas, apreciamos a declaração do presidente brasileiro Lula da Silva, que descreveu aquilo a que o nosso povo palestino está a ser submetido na faixa de Gaza como um e que o que os sionistas estão a fazer hoje em Gaza é o mesmo como o que fez aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Esta declaração surge no contexto de uma descrição precisa daquilo a que o nosso povo está exposto e revela a enormidade do crime sionista cometido com disfarce e apoio aberto pela administração americana liderada pelo presidente Biden. Apelamos ao Tribunal Internacional de Justiça para que tenha em conta a declaração do presidente brasileiro relativamente às violações e atrocidades que o nosso povo palestino está a sofrer nas mãos do exército de ocupação criminoso e dos seus colonos terroristas, que nunca foram testemunhados na história moderna. Assinado, movimento de resistência islâmica Hamas. Parabéns, excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula, você, o senhor, vossa excelência, conseguiu, conseguiu, conseguiu. Agora você, assim, eu tenho orgulho de ser brasileiro, nós temos orgulho de ser brasileiro por essa... Você conseguiu um pedido de agradecimento do Hamas. Um grupo maravilhoso como esse que só quer o amor, o respeito e a empatia. Um grupo tão maravilhoso como esse. Eles só foram lá no passado e metralharam milhares de pessoas. Pegou mulher, torceu o braço, torceu a perna. Não sei se eu posso falar isso aqui, se vai ser bloqueado o vídeo. Eles só para defender o povo palestino, né? Eles só foram lá numa rave, né? E fez, e prendeu pessoas, torturou pessoas. Só isso que eles fizeram? Olha, parabéns, Luiz Inácio Lula da Silva. Total respeito ao senhor, ao senhor, parabéns. Parabéns, parabéns. O que que aconteceu, meus queridos? Para você que ainda não entendeu o que está acontecendo. O nosso Luiz Inácio Lula da Silva comparou a guerra do Hamas contra Israel ao... De... Ele só esqueceu de lembrar o seguinte... Esqueceu de lembrar foi ótimo. Ele só esqueceu o seguinte. O Hamas não é um grupo de amor e respeito. Voltando aqui. Ele esqueceu o seguinte. O Hamas não é um grupinho de amor e respeito que quer apenas o respeito pela causa palestina. Não. É claro que isso sim é a origem do Hamas. A origem do Hamas é essa. Só que o que que eles se transformaram? Num grupo terrorista que mata, estupra, prende. É isso que eles se transformaram. Não tem como... Uma fala irresponsável. Uma fala sem sentido. Eu acho que o Lula, se eu não me engano, foi o único líder do mundo que teve a ousadia de falar uma atrocidade como essa. Vergonha. E agora, querida esquerda brasileira, vocês vão passar pano? Porque eu tenho certeza, se fosse a bosta do Bolsonaro, que foi um bosta de presidente, vocês estariam metralhando o cara. Vai passar pano pra isso também? Ah, veja bem, veja bem. É claro que... Quem me acompanha aqui, lá vem o Rafael, vê a outra parte, do outro lado da moeda. É claro que o Hamas fez merda, Israel respondeu, certo? E de acordo com os dados, com dados jogados aleatoriamente na internet, Israel... Por exemplo, um exemplo boboca, bem raso. O Hamas matou 1.500 pessoas de forma covarde, terrorista. E Israel, que já está lá na faixa de Gaza, já matou mais de 10.000 pessoas. Só que eu estava pensando aqui, pensando com meus botões. Ué, cadê os dados oficiais disso? Hamas está falando que Israel está matando, bombardeando crianças, mulheres. Cadê os dados oficiais? Não tem, não tem. Ou seja, tudo leva a crer que isso é uma narrativa que o Hamas está tentando criar para fazer a opinião da mídia internacional. Tudo leva a crer que isso. Porque eles não mostram, mostram lá que é isso que está acontecendo aqui. É isso aqui, ó. O Israel está fazendo isso aqui, ó. Está metralhando criança, mulher. Uma fala criminosa. Lula perdeu, perdeu totalmente o limite. Está sem noção, está sem noção. Gagá, gagá. Ele não é gagá, não. Vamos ser realista. Vamos parar de eufemizar as coisas. O Lula não está gagá. O que ele falou é o que ele pensa. E é isso, com certeza, que a maioria da esquerda pensa também em relação a Israel. Vamos passar pano para isso. As pessoas estão achando... Cara, prestem atenção. Aqui, ó. Isso vale lembrar o seguinte, aqui, ó. Isso vale ressaltar o seguinte. Vamos relembrar o passado. Entrevista do Lully a Playboy. Acuse eles daquilo que a gente é. E é isso que o Lully faz. E é isso que a esquerda nojenta, medíocre faz. Aqui, ó. Playboy, jornalista, né? Alguém mais que você admira? Aí o Lula. Deixa eu ver quem eu admiro. Maltzer. Também lutou por aquilo que achava certo. Lutou para transformar alguma coisa. O cara matou milhões de pessoas. É esse o cara que o Lula admira. Tá lá. Aí o jornalista. Diga mais. Aí o Lully respondeu o seguinte. Por exemplo. Mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro no homem. O fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Ou seja. Como o Arthur Duval falou. O bigodudo. Né? O bigodudo. Ele matou seis bilhões de pessoas. Pessoas inocentes. E o Lully fala que ele tinha o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. O Malafaia, ele se pronunciou, né? E ele falou que é o seguinte. Que eu discordo disso. O Ramaz fez merda. Atacou Jael. E Jael respondeu. E a resposta é uma guerra. Então a resposta da primeira batalha, a resposta, tem que ser superior ao que aconteceu. Eu creio o seguinte. Eu creio que a guerra tem que acabar. Se o Ramaz quisesse mesmo que a guerra acabasse, por que eles não liberaram os reféns? Por que o Ramaz não libera os reféns? Não entrega as armas. Levanta a bandeira branca pra Jael. Mas não. Mas não. Não é assim que funciona. Estão entendendo? E o Lula, uma frase totalmente desastrosa. Desastrosa. E claro, e claro, né? E claro, né? Pessoas passando pano aqui, ó. Lula é o único líder empenhado em parar o presidente de Jael. Prerrogativas. É o nome do... Aqui, ó. Coordenador do grupo, Marco Aurélio de Carvalho, falou em matança em Gaza e em indignação seletiva com fala do chefe do executivo. Tá criando a narrativa dele. Tá criando. Tá criando a narrativa dele. E eu tenho certeza que a esquerdalha vai começar a criar narrativas pra reafirmar aquilo que o Lula falou lá no exterior. Aqui, ó. O coordenador do grupo jurídico Prerrogativas, nesse ponto, quem me conhece, você sabe que eu vou falar isso? Eu concordo com eles. Vamos lá. Israel... Não. Hamas foi lá. Metralhou, matou, estuprou 1.500 pessoas. 1.500 pessoas. Reféns, mortas. Israel respondeu. Israel respondeu. Israel respondeu. Só que já, supostamente, já passa de 10 mil, 15 mil pessoas mortas na faixa de Gaza. A guerra tem que parar. A guerra tem que parar. Mas aí vem a outra parte da moeda. Terceira face da moeda. Porra! Se o Hamas quer tanto, assim, o respeito pela Palestina, pela questão Palestina... Por que eles não fazem por merecente, digamos assim, não é a palavra certa, por merecer, né? Entregam os reféns, entregam as armas e levantam a bandeira branca. Mas eles não querem fazer isso. Eles não querem fazer isso. Eles não querem fazer isso. O coordenador do grupo jurídico Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, elogiou, na segunda-feira, a posição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, contra a acusação de Israel na faixa de Gaza. Segundo o advogado, o petista é a única liderança mundial verdadeiramente empenhada em parar Benjamim. Nataniel. No domingo, dia 18 de fevereiro, Lula comparou a operação militar israelense na região com um extermínio judeu organizado por Adolfo, Adolfo, na Adolfinho, na Alemanha. E voltou a dizer que os palestinos são alvo de um genocídio, genocídio. O bigodudo matou 6 milhões de pessoas em câmera de gás. É isso que Israel está fazendo? O Lula tem certeza disso? Você, esquerda, tem certeza disso? Não é possível. É muito idiotice ou é muita canalice? E não vem passar pano. Eu sei, eu sempre, eu sempre aqui no meu canal, quem me conhece sabe, eu sempre aqui no meu canal analiso todos os lados da moeda, mas aqui não tem o que analisar. Não tem o que analisar. O Lula falou merda. O Lule falou merda. Certo? E pra fechar o vídeo, o que eu defendo é o seguinte, é aquilo que a Tabata Amaral escreveu. Meu pensamento é totalmente o dela. Aqui, ó. Lamento profundamente o comentário feito hoje pelo presidente Lula. Comparar a guerra atual ao... No qual 6 milhões de judeus foram sistematicamente assassinados pelo regime. É errado e irresponsável. Precisamos, sim, de um cessar-fogo urgente na Palestina e da liberação dos reféns israelenses. O número de vítimas é inaceitável. Mas falas como essas só alimentam com mais ódio essa tragédia e nos afastam do seu fim. Pronto. Tá aqui. Resumiu totalmente o que eu penso. Resumiu totalmente o que eu penso. E é isso que tá acontecendo. E é isso que tá acontecendo. Aí, claro... Aí, claro... Vem os fanfarrões aparecer na mídia. Vem os fanfarrões aparecer na mídia. Malafaia. O que o Malafaia falou? O Malafaia falou que se o Lula não se arrepender, vai terminar de forma trágica. Profetizando coisa ruim na vida de Lula. Esse é o papel de cristão? O que você acha? Assim, eu acho que não. Tem outro aqui, com seu nome, que falou pra enxorar, pra que Deus não se revolte com o Brasil. Porque o que o Lula falou, Deus pode se revoltar e trazer pragas aqui pro nosso Brasil. Estão entendendo? Então, meus queridos, assim, novamente, uma fala irresponsável, assim, inacreditável. Não tem como passar pano pra isso. E eu sei que os influenciadores de esquerda vão passar pano, sim, pra isso. A luta é óbvia, né? Eles vão recuperar falas de Bolsonaro em algum outro contexto pra falar Olha só, o Bolsonaro falou isso. Olha só, o presidente de Israel falou isso. Ah, quem é você pra falar pra ser safó? Quem é você pra... Eles vão achar alguma forma de passar pano e fazer um xadrez 4D na mente do gado petista. Do gado esquerdista, né? Então, meus queridos, tendo falado isso, esse é o vídeo. Inaceitável, inaceitável, inaceitável. Inaceitável. Eu acho que o Lula é o único líder que teve a audácia de tentar defender um grupo terrorista como o Ramaz. Mas, é isso. O que se esperar de uma esquerda como essa, né? Esquerda militante, canceladora. Não tô falando da esquerda, você pobre que pega metrô. Não tô falando de você, não. Eu tô falando da esquerda militante. A esquerda que faz politicagem. O que esperar desse povo maldito? É isso que a gente espera. Só isso. A escolha da sociedade. Né? É isso. Bem, esse é o vídeo. Se você curtiu, dê um like. Se você não curtiu, se você curtiu, dê um like. Comente, se inscreva no canal. Se você não curtiu, se inscreva no canal também. Aqui tem vários vídeos, né? Observando, analisando todos os lados de uma moeda, de um fato que tá acontecendo no nosso país ou no mundo. Se não curtiu, se inscreva no canal também. Comente, dê o dislike, mas comente. Eu tô aqui pra debater, dialogar com você. Esse é o meu papel aqui, fazendo esse canal. Fazendo esses vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho. E até o próximo vídeo, se Deus permitir eu fazer mais um vídeo. Um beijo, abraço e fui. Só voltando aqui, porque eu falei, 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 falei e não coloquei uma conclusão, né? Então, eu queria concluir com três afirmações. Antes que você venha aqui, você é esquerda. Tranquilo, você pode ser esquerda. Você só não pode ser alienado. Então, antes que você venha aqui defender o Hamas, três observações. Primeira observação. O Hamas não quer o Estado palestino e Israel. O Hamas quer a eliminação de Israel. Primeiro ponto. Segundo ponto. O Hamas odeia mulheres e LGBTs. Segundo ponto. Terceiro ponto. Não é genocídio. Genocídio foi lá na Segunda Guerra Mundial. Quando os judeus não tinham defesa. Adolfo matava na Câmara de Gás. É isso. Isso é genocídio. O que nós temos hoje aqui é uma guerra. Israel contra Hamas. Ok? Tá. O objetivo aqui do vídeo é o quê? Tem que cessar fogo. Ok? Mas só pra ratificar isso na sua cabeça. Não é genocídio. É uma guerra. E outro ponto. Eu tava vendo aqui o vídeo do... A declaração do... Nicolás Ferreira. Né? E ele já falou que vai pedir o impeachment de Lula. Gente, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Impeachment tem que ter um contexto político. Impeachment tem que ter o contexto político. Se não tiver contexto político, não tem impeachment. O impeachment é uma transação política. O cara pode cometer o maior crime possível. Se não tiver apoio político, não tem impeachment. O cara pode falar a maior barbárie do mundo. Se não tiver a politicagem sendo feita por trás de bastidores, o impeachment não vai acontecer. É assim que funciona impeachment. Collor teve contexto. Dilma teve contexto político. Social, político, econômico. Teve tudo, né, Dilma? Bolsonaro teve impeachment? Não teve. Por quê? Porque não tinha contexto político. Que fosse... Que levasse ao impeachment dele. Não tinha. Lula hoje tem um contexto pra impeachment? Não tem. Não tem. Isso que o Nicolás Ferreira está fazendo é pra inflar o gado dele. Só isso que ele tá fazendo. É só pra isso. Pra mostrar serviço. É só isso que ele tá fazendo. Ok? Agora sim. Um beijo, abraço e... Deus abençoe. Tchau. 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 Obrigado.